Negai, 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 negai Ssso, ssam adornado Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Não quero saber da cor que tão menos ta idade Está com o sorriso Ronaldo, não sabe oque é sucesário Liga com o sorriso Ronaldo, não sabe oque é sucesário Saia sou Ronaldo, é da pesta Esse cara é lampa Só na direito de no carro de volta Levou o piloto Tá na gíria, diram carros de volta Eu vou entre o piloto e não tem perda pra essas potas Perda pra essas potas Roda, eu sou papo subindo a minha groca Roda, eu sou papo dar olhos de gru Esse é o sorriso do Ronaldo, mete o pau na maluquinha Pete o pai, pete o pé, pete o pé, pete o pé, pete o pé Pete o pau na maluquinha Vai, que que é isso? Mete o pau na maluquinha